Quero mandar um abraço especial pro meu amigo Eliseu Aquino, lá na Bahia, o Tinga. Faz tanto tempo, me lembro bem quando eu cheguei aqui. Um frio danado judiou de mim, me deu no corpo um tremor. Eu passei fome, e não foi fácil me acostumar. Sem ter ninguém pra me ajudar, eu dormia nas ruas. Deus me ajudou, pra um lindo sonho eu realizar. Eu não morri, eu virei esse cantor, minhas canções ouvia no rádio a tocar. Feliz estou, sinceramente, hoje eu venho agradecer. A essa gente que me fez acontecer, tudo que eu sou e tenho devo a vocês. Faz tanto tempo, me lembro bem quando eu cheguei aqui. Um frio danado judiou de mim, me deu no corpo um tremor. Eu passei fome, e não foi fácil me acostumar. Sem ter ninguém pra me ajudar, eu dormia nas ruas. Deus me ajudou, pra um grande sonho eu realizar. Eu não morri, eu virei esse cantor, minhas canções ouvia no rádio a tocar. Feliz estou, sinceramente, hoje eu venho agradecer. A essa gente que me fez acontecer, tudo que eu sou e tenho devo a vocês. Deus me ajudou, pro grande sonho eu realizar. Eu não morri, eu virei esse cantor, minhas canções ouvia no rádio a tocar. Feliz estou, sinceramente, hoje eu venho agradecer. A essa gente que me fez acontecer, tudo que eu sou e tenho devo a vocês. Eu devo a vocês 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 Quem é você pra falar tantas coisas assim Se quando você precisou De mim eu te servi Se hoje está numa boa Pra isso eu contribuí Não estou cobrando nada Só quero que não fale mal de mim Se Deus me deu esse talento Pra você cantar Se chegou a sua vez A minha vai chegar A minha vai chegar Eu tenho certeza Mas eu não quero subir Derrubando ninguém Derrubando ninguém Derrubando ninguém Pois quero que o meu próximo Quem é você cantar Quem é você pra falar tantas coisas assim Se quando você precisar Se quando você precisou Pra cantar Se chegou a sua vez Se chegou a sua vez A minha vai chegar Eu tenho certeza Eu tenho certeza Mas eu tenho certeza Mas eu não quero subir Derrubando ninguém Pois quero que o meu próximo Seja alguém Um novo dia vai chegar Quando o sol despertar Vai brilhar pra mim também Um novo dia vai chegar Quando o sol despertar Vai brilhar pra mim também Vai brilhar pra mim também Você bagunçou minha vida Fez capacho do meu coração Deixou minha alma ferida Estou na desilusão Eu não passei de um brinquedo Quebrado em suas mãos Que você não quis e jogou fora O que eu faço com a minha paixão Que você não quis e jogou fora E o que eu faço com a minha paixão Menina, menina, menina eu te amo A noite em meus sonhos O seu nome chamo Menina, menina da minha paixão Menina, menina do meu coração Menina, menina, menina eu te amo De noite em meus sonhos O seu nome chamo Menina, menina da minha paixão Menina, menina do meu coração Você bagunçou minha vida Descapacho do meu coração Tworkou minha alma ferida Estou na desilusão Eu não passei de um brinquedo, quebrado em suas mãos Que você não quis e jogou fora, o que eu faço com a minha paixão Que você não quis e jogou fora, o que eu faço com a minha paixão Menina, menina, menina eu te amo A noite em meus sonhos, o seu nome chamo Menina, menina, da minha paixão Menina, menina, do meu coração Menina, menina, menina eu te amo De noite em meus sonhos, o seu nome chamo Menina, menina, da minha paixão Menina, menina, do meu coração Música Já faz tanto tempo que você foi embora O meu coração chora de saudade e de dor Eu vivo tão triste, sentindo sua falta Saudade me maltrata, vivo na solidão Quando a gente ama e é abandonado assim Por um amor cruel não teve pena de mim Me deixou ferido, abandonado, está perto o meu fim Me deixou ferido, abandonado, está perto o meu fim Música Eu vivo tão triste, sentindo sua falta Saudade me maltrata, vivo na solidão Quando a gente ama e é abandonado assim Por um amor cruel não teve pena de mim Me deixou ferido, abandonado, está perto o meu fim Me deixou ferido, abandonado, está perto o meu fim Música Quando a gente ama e é abandonado assim Por um amor cruel não teve pena de mim Me deixou ferido, abandonado, está perto o meu fim Música Me deixou ferido, abandonado, está perto o meu fim Música Um dia você vai passar Por tudo que eu estou passando Lágrimas de sangue vai chorar As mesmas que eu estou chorando As mesmas que eu estou chorando Porque não é fácil perder A mulher que a gente ama Me entreguei minha vida Mas você foi uma fingida Lágrimas de sangue Você vai chorar Vai se arrepender Me pedir pra voltar Vai ser minha vez Vou te dar o troco Não te quero mais Só se eu tivesse louco Um dia você vai passar Por tudo que eu estou passando Lágrimas de sangue Lágrimas de sangue vai chorar Vai se arrepender Vai se arrepender Lágrimas de sangue Lágrimas de sangue vai se arrepender 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 Sou seresteiro Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chamar eu vou Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chamar eu vou Vou fazer serenata Com o meu violão Vou fazer serenata Pra ela que é minha paixão E a razão da minha vida Eu a amo demais Só Deus sabe o que eu sofro Com a falta que ela me faz Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chamar eu vou Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chamar eu vou Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chamar eu vou Todo dia ela sai pra trabalhar É uma profissional e ama o que faz Eu tenho muito orgulho de ser seu marido Mulher forte e decidida Me conquistou pelas mãos Manicure da minha vida Manicure Eu te amo Você é tudo Para mim Manicure Do meu coração Por você eu sinto Amor e paixão Todo dia ela sai pra trabalhar É uma profissional e ama o que faz É uma profissional e ama o que faz Manicure 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 Eu te amo Manicure Você é tudo Você é tudo Para mim Manicure Manicure Do meu coração Por você eu sinto Por você eu sinto Amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você é tudo Você é tudo Para mim Manicure Manicure Do meu coração Por você eu sinto Amor e paixão Amor e paixão Amor e paixão Eu estava lá na praça Com os meus amigos A conversar Quando passou Uma garota E começou A me olhar Com aqueles olhos lindos E um sorriso encantador De repente a procurei Com os meus olhos E não encontrei Menina da praça Onde está você Eu preciso te ver Eu quero te falar De um sentimento Que nasceu em mim Menina da praça Por que sumiu Por que sumiu assim Por que sumiu assim Eu estava lá na praça Com os meus amigos Com os meus amigos A conversar Quando passou Uma garota E começou A me olhar Com aqueles olhos lindos E um sorriso encantador De repente a procurei Com os meus olhos Com os meus olhos E não encontrei Com os meus olhos Menina da praça Onde está você Onde está você Eu preciso te ver Eu quero te falar Eu quero te falar De um sentimento Que nasceu em mim Menina da praça Por que sumiu assim Por que sumiu assim Onde está você Onde é que anda A minha flor O meu peito chora Será que ela está feliz Ou Vive a sofrer Será que tem A felicidade Que a gente viveu Será que ela tem Um grande amor, igual ao meu Volta logo pra mim, que eu estou aqui Muito apaixonado, eu preciso ter você do meu lado Enxugue o meu prato, volta logo pra mim Volta logo pra mim, que eu estou aqui Muito apaixonado, eu preciso ter você do meu lado Enxugue o meu prato, não seja ruim Onde é que anda aquele amor, que foi embora? Onde é que anda a minha flor? O meu peito chora Será que ela está feliz, ou vive a sofrer? Será que tem a felicidade, que a gente viveu? Será que ela tem um grande amor, igual ao meu? Volta logo pra mim, que eu estou aqui Muito apaixonado, eu preciso ter você do meu lado Enxugue o meu prato, volta logo pra mim Volta logo pra mim, que eu estou aqui Muito apaixonado, eu preciso ter você do meu lado Volta logo pra mim, que eu estou aqui Muito apaixonado, eu preciso ter você do meu lado Enxugue o meu prato, volta logo pra mim Volta logo pra mim, que eu estou aqui Muito apaixonado, eu preciso ter você do meu lado Enxugue o meu prato, não seja ruim Hoje eu vou pra Bahia Revê Maria, que é meu amor Já faz tanto tempo, mas no pensamento Com ela estou Se ela concordar A gente vai logo casar Vai ser uma alegria Vou mudar minha vida vazia Maria Oh Maria Eu nunca te esqueci Eu penso em você Toda noite, todo dia Maria Maria Oh Maria Você vai ser minha Nem que eu fique morando na Bahia Hoje eu vou pra Bahia Revê Maria, que é meu amor Já faz tanto tempo, mas no pensamento Com ela estou Com ela estou Se ela concordar A gente vai logo casar Vai ser uma alegria Maria Vou mudar minha vida vazia Maria Oh Maria Eu nunca te esqueci Eu penso em você Toda noite, todo dia Maria Oh Maria Maria Você vai ser minha Nem que eu fique morando na Bahia Maria Oh Maria Eu nunca te esqueci Eu penso em você Toda noite, todo dia Maria Oh Maria Oh Maria Você vai ser minha Nem que eu fique morando na Bahia Oh Maria Oh Maria Você vai ser minha Não sei o que eu faço aqui Nesta casa tão sozinho Depois que ela foi embora Nunca mais eu me diverti Acho que está na hora De curar essa ferida Tanto tempo já passou Eu preciso de um amor Pra sair da solidão Um novo amor Cura até as feridas da alma Fecha cicatrizes, outros sonhos embala E dá outra razão de viver Um novo amor É sentido É recomeço E quem ama mais É quem paga o preço Mais alto que existe Na vitrine do amor Não sei o que eu faço aqui Nesta casa tão sozinho Depois que ela foi embora Depois que ela foi embora Nunca mais eu me diverti Nunca mais eu me diverti Acho que está na hora De curar essa ferida Tanto tempo já passou Eu preciso de um amor Eu preciso de um amor Pra sair da solidão Um novo amor Cura até as feridas da alma Fecha cicatrizes, outros sonhos embala E dá outra razão de viver Um novo amor é sentido, é recomeço E quem ama mais é quem paga o preço Mais alto que existe na vitrine do amor Um novo amor cura até as feridas da alma Fecha cicatrizes, outros sonhos embala E dá outra razão de viver Um novo amor é sentido, é recomeço E quem ama mais é quem paga o preço Mais alto que existe na vitrine do amor Nosso amor é uma novela Você é a atriz principal A gente se ama, se enrola na cama Nossa história é demais Nunca tem fim, só teve começo É dramático demais É grande o nosso amor Nem o tempo acabou E não vai acabar A gente briga, a gente ama A gente se embola Faz parte do drama Digo que vou embora Mas você me chama O nosso romance é um caso especial A gente briga, a gente ama A gente se embola Faz parte do drama Digo que vou embora Mas você me chama Pois nossa novela nunca tem final Nosso amor é uma novela Você é a atriz principal A gente se ama, se enrola na cama Nossa história é demais Nunca tem fim, só teve começo É dramático demais É grande o nosso amor Nem o tempo acabou E não vai acabar A gente briga, a gente ama A gente se embola Faz parte do drama Digo que vou embora Mas você me chama O nosso romance é um caso especial A gente briga, a gente briga, a gente se embola A gente se embola Faz parte do drama Digo que vou embora Mas você me chama Pois nossa novela nunca tem final A gente briga, a gente ama A gente se embola Faz parte do drama Digo que vou embora Mas você me chama O nosso romance é um caso especial A gente briga, a gente ama A gente se embola A gente se embola Faz parte do drama Digo que vou embora Mas você me chama Pois nossa novela nunca tem final Mas você me chama O nosso romance é um caso especial Nas curvas do seu corpo Nas curvas do seu corpo Desenha o nosso amor Projetando o seu rosto Com suor e com calor A sintonia é perfeita Quando a gente faz amor O universo se estreita Nosso prazer tem sabor Tudo é tão diferente Algo muito especial Nossos corpos ardentes Um supremo casal Nada é tão igual Quanto a imaginação Energia astral Pura sedução Nas curvas do seu corpo Desenha o nosso amor Projetando o seu corpo Projetando o seu rosto Com suor e com calor A sintonia é perfeita Quando a gente faz amor O universo se estreita Nosso prazer tem sabor Tudo é tão diferente Algo muito especial Nossos corpos ardentes Um supremo casal Nada é tão igual Quanto a imaginação Energia astral Energia astral Pura sedução Pura sedução Pura sedução Pura sedução Pura sedução Pura sedução Na penumbra do meu quarto Ainda vejo o gordo dela Pura sedução Pura sedução Pura sedução Pura sedução Não sabia que eu perdia Ali na cama A mulher da minha vida Que tristeza Que tristeza que eu sinto Foi embora e não voltou E até hoje o meu peito Está chorando de dor Na penumbra do meu quarto Ainda vejo o gordo dela Sorrivante e perfumada Sorrivante e perfumada Pra mim era mais bela Seu vestido transparente Me deixando ver seu corpo Ela se deitou comigo E fizemos um amor tão louco Essa era a última vez Era uma despedida Não sabia que eu perdia Ali na cama A mulher da minha vida Que tristeza que eu sinto Foi embora e não voltou E até hoje o meu peito Está chorando de dor E até hoje o meu peito Está chorando de dor Essa era a última vez Era uma despedida E até hoje o meu peito Está chorando de dor E até hoje o meu peito Está chorando de dor E até hoje o meu peito Está chorando de dor E até hoje o meu peito Está chorando de dor E até hoje o meu peito Está chorando de dor E até hoje o meu peito Está chorando de dor Eu fiz esse meu brega, só pra agradecer Ao cara que a gente pina, é o Edson Cedês Ele ajuda todos os cantores, te pega na divulgação Ele é lá de barreiras, na Bahia tem bom coração Edson Cedês, você é o cara que ajuda os cantores Você é mesmo uma joia rara Edson Cedês Você é o cara que ajuda os cantores Você é mesmo uma joia rara Eu fiz esse meu brega, só pra agradecer Ao cara que a gente pina, é o Edson Cedês Ele ajuda todos os cantores, te pega na divulgação Ele é lá de barreiras, na Bahia tem bom coração Edson Cedês Edson Cedês Você é o cara que ajuda os cantores Você é mesmo uma joia rara Edson Cedês Edson Cedês Você é o cara que ajuda os cantores Você é mesmo uma joia rara Edson Cedês Edson Cedês Edson Cedês Você é o cara que ajuda os cantores Você é mesmo uma joia rara Ela não é mais fugitiva Eu sou o seu conquistador Por isso não precisa procurá-la Porque agora ela tem um grande amor Ela não é mais fugitiva Eu sou o seu conquistador Por isso não precisa procurá-la Porque agora ela tem um grande amor Sou um antigo namorado Mas ela nunca me esqueceu Foi lá no bar alternativo Quando ela me viu enlouqueceu Ela ia saindo do banheiro Quando me viu nem acreditou Me abraçou e beijou minha boca Entrou no meu carro e comigo viajou Ela não é mais fugitiva Ela não é mais fugitiva Eu sou o seu conquistador Por isso não precisa procurá-la Porque agora ela tem um grande amor Sou um antigo namorado Mas ela nunca me esqueceu Foi lá no bar alternativo Quando ela me viu enlouqueceu Ela ia saindo do banheiro Quando me viu nem acreditou Me abraçou e beijou minha boca Entrou no meu carro e comigo viajou Ela não é mais fugitiva Eu sou o seu conquistador Por isso não precisa procurá-la Porque agora ela tem um grande amor Ela não é mais fugitiva Eu sou o seu conquistador Por isso não precisa procurá-la Porque agora ela tem um grande amor Eu sou o seu conquistador 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 Obrigado.